R3, a super esporte para todos os dias. Visite uma concessionária Yamaha ou compre 100% online na Bluestore. Ó, cê tá ligado que eu sou velho, né? Então, essa moto dessa semana, essa moto que nós estamos trazendo aqui pra você, ela fala muito alto ao meu coração. É a Kawasaki Z900RS, que na verdade ela é uma moto moderna, uma moto com suspensão invertida, motor de 4 cilindros refrigerado a água. Um espetáculo de moto, só que ela tem a cara de uma moto dos anos 70. Na verdade, ela é uma homenagem que a Kawasaki faz pra moto mais importante, ou das mais importantes da história da marca, que foi a Z1. A primeira moto de 900 cilindradas em 1972, que foi considerada a primeira Superbike. Na verdade, tem uma lenda que diz que a Z1 era pra sair mais ou menos junto com a CB750, mas a Kawasaki foi surpreendida pela CB750 e falou, caramba, a gente tem que lançar alguma coisa mais importante, maior do que a CB750, e foi a Z1, que tinha 4 cilindros refrigerados a ar, então, e 900 centímetros cúbicos. Agora, voltando aqui nessa moto, essa moto é uma delícia. Ela tem o motor da Z900 de rua, aquela Z900 toda modernosa, que anda pra burro. Só que esse motor foi retrabalhado, ele perdeu um pouco de taxa de compressão, e também houve retrabalhos no gerenciamento eletrônico, pra que ela tivesse um pouco menos de cavalaria, e um torque um pouco mais abaixo na faixa de giros. Então, ela é uma 4 cilindros, uma rara 4 cilindros, que tem torque em baixa, bem em baixa, ela já sai forte. Inclusive, ela mudou bastante coisa em relação a outro chassi, não tem nada a ver. É outra moto, ela não é uma moto que eles pegaram, tiraram a roupa, e botaram a roupa retrô, não é isso, ela é uma moto com outro chassi, uma outra concepção, pra ser uma moto espetacular como ela é. O motor rende 109 cavalos a 8.500 rotações, e o torque máximo é de 9.7 kgfm a 6.500. Você já vai vendo que a rotação é baixa, você pode andar a 50 por hora em sexta marxa, o que é raro numa moto de 4 cilindros, onde normalmente o torque aparece mais alto, e a potência fica toda lá pra cima, que é uma moto de esporte. Essa é uma moto deliciosa justamente por causa disso, porque ela tem torque em baixa rotação. Esse motor é tão legal, que o escape dele, teve um som todo estudado, pra aparecer o som lá da Z1 de 1971. E ela tem, esse escapamento, ele tem duas camadas, ele tem uma camada por fora, e o verdadeiro tubo de escape vai por dentro desse tubo que você vê, que é pra não ficar azulando, não amarelar e não azular o tubo com o uso. Ela vai ficar sempre bonitinho e clavadinho, não é legal? Ela tem dois modos de pilotagem, road e rain. Portanto, ela tem acelerador eletrônico. Ela é muito boa de pilotar, a ergonomia é muito boa, é uma moto muito linda. Pra gente que é coroa, você olha aquele painel redondinho, com os ponteirinhos, inclusive os ponteiros e os numerais, os dígitos do painel são idênticos ao da Z1 da Kawasaki. O chassi, é um chassi de treliça de aço, e o motor faz parte da estrutura, né? Na frente, ela tem um garfo invertido, bacana, muito legal, e atrás, ela tem uma suspensão bilateral, com um amortecedor e link. Então, você vê que é uma moto moderna, né? E de curso na suspensão, ela tem, na frente tem 12 centímetros, e atrás são 14 centímetros. É mais que suficiente, a moto é macia, gostosa de guiar, o câmbio de 6 marchas tem engaste preciso, justinho, bem legal. As frenagens são excepcionais. Ela tem um disco duplo, né? Dois discos na frente, de 30 centímetros cada um, e as pistas são aquele projeto mais legal que tem. Elas são monoblocos radiais, de fixação radial, com quatro pistões, dois a dois opostos, freia pra burro. O ABS é bacana, o ABS moderno. O consumo dela, quem anda dessas motos grandes, não está tão assim preocupado com o consumo. Um tanque de 17 litros, dá pra fazer um 18, 19, vai, se você andar na casquinha. Se você meter a mão, isso aí rasgando, ficar acelerando no farol, ela vai fazer 15, 14, é isso aí, não tem como encher um motorzão desse, de água. Ele quer gasolina mesmo, e da boa, de preferência. A pintura dela, o visual todo ele, inclusive aquela rabetinha traseira, muito elegante, remete a moto histórica de 71, e ficou muito legal. O painel, eu já falei, é um painel de dois copinhos, cromadinhos, com os ponteiros também antigos, e ele tem bastante informação, apesar de ele ter esse visual antigo, ele tem dois odômetros, o parceiro total, computador de bordo, que informa o consumo, que informa várias outras coisas, o nível de combustível, obviamente, temperatura do motor, temperatura do ambiente, relógio, e um indicador eco, de pilotagem econômica. É legal, ele tem um farol grande na frente, um farol bem redondo, até com a lente abaulada, que nem eram os faróis antigos, com aquele aro cromado, um farol gigantão, redondo na frente. Fica muito bonito. Ela é uma moto muito linda, eu espero que você tenha gostado, dessa apresentação, dessa moto maravilhosa, que sacudiu o meu coração. Assine o nosso canal, e acione o sininho de notificações, para que a gente possa estar levando, esse papo legal sobre moto, toda semana. Valeu? Tchau, tchau, tchau.